São Paulo e Palmeiras em 74, César Lemos cobra a falta pela esquerda e depois da confusão na área, o bom Leivinha bate forte, vencendo o goleiro Valdir Pérez, 1 a 0 Verdão. O Tricolor empata depois de linda jogada individual, foi linda mesmo, linda jogada no Mirandinha, o Ponta Mauro bate cruzado sem chances para Leão. Dia 6 de outubro de 74, Pacaembu, São Paulo 1, Palmeiras 1.